Salve, salve galerinha, hoje como vocês tão vendo galera, eu já tô aqui na mob, tá ligado? Eu não tô nem fora dela, eu não tô nem mostrando ela, eu já tô logo aqui na mob, mas já vai mandar uns graus fora, tá ligado? Hoje nós vai dar um rolê pela city galera, ó, grauzinho de lombada, vai, ó, ó, grau como é que tá, grau, tu tá saindo, grau, subindo escada, olha, 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 subindo escada galera. Chavo, ainda bem que a polícia não tá aqui vendo, senão, ó, já ia embaçar, já ia dar aquela embaçada. Cantinho? Nossa, Chave, como é que nós tá, Chave, hein? Chave, esperar o farol aí, ah, poxa, ela é muito grave, vou até encostar nela. Olha só, Láquina. Olha só, Láquina. Chava, tá ligado. Agora nós vamos nos morrer, nos morreram. Vamos ver. Vamos ver. Bora, não queria. Vamos lá. o 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